Música Uma noite para mim Cheguei na casa de cantos Todo bem que se senti E eu tenho que ir a foto Uma noite para mim Desde a dentro foi mais bem Eu me amarei em mim Me dá um homem de chegando Entre o ensino e a mar e a terra Sem deixar minha esperança Eu vou viver o verdadeiro Um grande amor a marcar Entre o ensino e a mar e a terra Me adeixar minha esperança Eu vou viver o verdadeiro Um grande amor a marcar Não tem banhas que tu sei Não tem banhas que tu vai Não tem banhas que tu vai Já me sei, mas eu estou saindo Não tem banhas que tu sei Não tem banhas que tu vai Não tem banhas que tu vai Já me sei, mas eu estou saindo Viva! Sábado que vem O truco pintar os negros De Porto Aébico Vai dar as melhores coisas Da capital pra vocês, hein? Ei! Se bota, se bota Não tem banhas que tu vai Não tem banhas que tu vai Amor, amor, amor Amor, amor, amor